E aí eu sou o Fire e o vídeo de hoje é mais uma luta do torneio da nossa Liga Mix e eu tô aqui com o meu amigo Horsky ele joga desde o servidor 13 é um jogador bem experiente e vai me ajudar em todas os comentários das lutas da nossa Liga ok salve salve rapaziada então bora lá ver como é que ficou essas compas nessa luta eu vou ter que suprir o lugar do do pirata já que ele não pôde lutar hoje então vou lutar no lugar dele para também que o Reaper não fique prejudicado ok então bora começar esse vídeo acho que o Horsky vai falar mais né porque eu vou tá jogando com certeza né olha lá já começa dando um escudo pra geral o reaper tem que quebrar o plano pra nós vamos reaper ai sim bom agora o dano tá normalizado pros dois lados será? olha o reaper ali é bem menos dano se tivesse o plano ali do daru é ativo com certeza eu espero que o reaper deixa eu ver se o band tá imune tá 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 imune não usou o preto ainda humm se show de ouro ai muito forte né? tem um dano muito forte que mais que mais? pra ele tá sem combo nenhum ali por causa do darui por causa do darui? é paralisia ah pode crer se tivesse o turno agora ele vai ser meio complicado pra ele nossa e o vandy já comeu ele já não deu nem tempo de usar esotérica vai usa esotérica feio putz nossa você viu? você viu? 7 mil ali mas vamos equilibrar o dano aqui também feio e não levou o kame se o reaper vai atacar antes agora? vai matar o kame eu espero vamos ver ai sim não matou não matou que droga agora ele cura tudo por causa da absorção sim que droga mas vamos que dá vamos que dá vamos ver e nós vai levar esse bagulho só vamos reaper vou representar nós feio quem ele tem depois? ele tem a temari ele tem a temari hummm ah o o vandy vai ser complicado mas eu vou é que não matou o principal do kame se tivesse matado ali tu tem que lidar com o vandy com as sobras ali do kame né ah e se esse reaper é um mito né joga muito joga muito agora nós vai com com sangue no olho pra ver o gatinho em ação hummm 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 tirou nem o escudo véi é esse punho aí botar no escudo hahaha o punho é vida numa comp de dupla uma comp de dupla numa comp de guerra ele é vida tá louco muito forte hummm hummm será que hummm acho que não vai dar conta preta morre o ruim é que agora eu to totalmente sem combo então e o vandy ta praticamente vida cheia né eu vou esperar o vandy atacar já que ele ta com absorção eu vou esperar ele atacar recuperar a vida e atacar com 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 o caco se preta morre nem nem morreu hummm ele não morreu e vai vir gatinho hein vai vir gatinho se prepara olha lá choveu vai chover lingote sim melhor esotérica do jogo ta carregando ai olha o veneninho olha o veneninho olha o veneninho não entra a perseguição do que mano ah sim perseguição de terra nossa nossa esse darume machuca demais que o kiba é terra né ta de frente sim nossa olha ali vai olha esses lingotes olha esses lingotes mano olha esses lingotes mano olha que todo mundo ai quase é terra sim na minha equipe é sim a minha equipe é Vai sobrar só o punho agora. Carai véi, aí deu ruim. Deu ruim pra nós. A Karen se curou, aí morreu. Eu tentei, eu tentei. Eu tentei, mas o VanVan é muito absurdo. Meu Deus do céu, o VanVan é um bichão. Tem um comentário a acrescentar sobre a luta? Meu comentário é que o VanVan tá muito apelão com esse gato aí. Você vê o dano, crítico em tudo. Mano, esse é o legítimo ninja dos lingotes. Ele vai jogando os lingotes ali e o UFC do VanVan vai subindo. Palhaçada, caralho. Eu devia ter proibido esse gatinho, né? Muito apelão. Eu proibi o Itachi Suzano, eu proibi o Minato e esqueci do gatinho. Não pode. Ainda caiu no sorteio, desgraçado do gatinho. Amém.. Um saludo... Obrigado.